O meu ganza faz tica-tica-bum-tica Pra eu cantar o tica-tica-bum-tica Com a canção do tica-tica-bum-tica Meu coração faz tica-tica-bum-tica E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem quem gira também numa batucada Tica-tica-bum, tica-tica-tica-bum Tica-tica-bum, tica-tica-tica-bum É brasileiro o tica-tica-bum-tica Com o pandeiro fazendo tica-bum-tica E para terminar o tica-tica-bum Vocês devem cantar o tica-tica-tica-bum Tica-tica-tica-bum e tica-tica-bum Tica-tica-bum-tica Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-t A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL